Respeito é bom. Respeite para ser respeitado. Eu sou católica, acredito em Deus e acredito que o mesmo Deus responde por todos os nomes que dão a Ele, seja, Sol, Alá, Jeová. Deus está em todas as religiões, no coração daqueles que crê. Durante o isolamento do coronavírus o que vimos nas redes sociais foram o deboche, o escárnio, as piadas de mau gosto feito aos membros de testemunhas de Jeová. Eles não revidarão, não responderam. Eles obedeceram as leis terrenas, protegeram seus membros e seus familiares, ficando em isolamento. Eles não ajoelharão em praça pública para gritar o nome de Deus. Eles não foram para a mídia para desafiar nossos governantes. Eles não se desesperaram para encher a igreja em busca de dízimo e ofertas. Eles não colocaram o Deus deles à prova, porque eles já acreditam nele, Deus não precisa provar mais nada a eles. Eles não tentaram o Senhor seu Deus. A gente acha que é fácil bater num portão, sem saber quem está do outro lado. Sabendo que não é bem-vindo, que muitas vezes leva porta na cara, má resposta, é convidado a se retirar. Mesmo sabendo que serão maltratados, que servirão de piadas, vão pela fé deles. Eles só querem levar a palavra do Deus que eles acreditam até nós. Eles só querem que nós tenhamos a salvação que eles acreditam que terão. Devemos ter mais respeito, se não temos respeito pela pessoa que bateu no nosso portão, devemos ter pelo Deus que ele está ali representando. Sou católica, mas todos que chegam em minha casa em nome de Deus, seja ele qual for, será recebido com respeito e carinho. Que Jeová nos proteja e nos perdoe pela nossa ignorância e desrespeito. Amém.